Está nas mãos de um político performático, como ele mesmo diz, o desafio de conter o desmatamento na Amazônia. O novo ministro, Carlos Mink, terá que lidar com números preocupantes. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais calculou, de agosto de 2006 a julho de 2007, foram desmatados quase 5 mil quilômetros quadrados. A situação piorou entre agosto de 2007 e abril de 2008. Foram 5.850 quilômetros quadrados, área ainda maior num período de tempo menor. Mink anunciou que donos de frigoríficos, madeireiras e produtores de óleo vegetal serão corresponsáveis por crime ambiental se comprarem matéria-prima de desmatadores ilegais. Vamos atuar não apenas nas madeireiras e nas áreas desmatadas, mas nos entroncamentos. E a Polícia Rodoviária Federal vai entrar também. E vamos estreitar com os estados, como já fizemos, comparar convênios de cooperação, os próximos passam Rondônia e Mato Grosso, convênios para transporte, armazenamento e venda do material apreendido. E por outro lado, vamos incrementar o arco verde, que são as medidas de apoio à produção sustentada. Aprovamos recentemente o preço mínimo para produtos extrativistas, que nunca houve. Vocês anunciaram que não vão dar crédito para as pessoas que desmatam ou que estão em áreas ilegais. Como é que vocês pretendem ter um controle sobre isso? Se na verdade, às vezes o estado nem sabe se a terra está na mão de quem. Aqueles que não demonstrarem a regularização fundiária, pelo menos que entraram na regularização com georreferenciamento, e não demonstrarem que entraram com o TRAD, que é um programa de recuperação das áreas degradadas, e demarcar reserva legal para o lado ambiental, não vão obter crédito do Banco da Amazônia e do Banco do Brasil, que são os bancos que dão crédito na Amazônia. O ministro afirmou que é contrário à tentativa de lideranças do agronegócio de reduzir de 80% para 50% a reserva legal na Amazônia, a área de floresta que tem que ser mantida na propriedade. Também anunciou a criação de três novas reservas na região. Em relação aos outros biomas, o que vocês estão pensando em fazer? Porque a gente fala muito em Amazônia... E o Cerrado, por exemplo, está numa situação agonizante, às vezes fica em segundo plano, né? O nosso ministério já está preparando e vai propor para o Conselho Monetário e para o Bacen, que a medida, pois devido às adaptações, seja estendida aos outros biomas, como Cerrado, a Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. Outra promessa foi a de criar novas áreas protegidas na Mata Atlântica. Na escolha do ex-deputado estadual como sucessor de Marina Silva, pisou a agilidade na concessão de licenças ambientais, quando era secretário de governo do meio ambiente no Rio de Janeiro. Não venderei alma ao diabo, mas não ficarei na paralisia, apenas dizendo que não pode. Como pode, e qual vai ser o custo de cada licença. Já falei para a ministra Dilma, duas para lá, duas para cá. Quanto o senhor espera ter de força para essas negociações? A ministra Marina Silva, que agora virou colunista da Folha de São Paulo, falou que o governo cresceu, mas não amadureceu nas questões ambientais. Eu quero primeiro dizer que eu sou grande amigo e companheiro da Marina Silva, mais de 25 anos, e eu vou continuar todos os programas dela, vou aproveitar cerca de 70% das equipes dela, e conseguir trazer para o meio ambiente algumas coisas que ela tinha perdido. Por exemplo, saneamento ambiental, inacreditável, em um ambiente fora da polícia de saneamento, a primeira causa da poluição de rios, mares e lagunas. E sobre as terras indígenas, que comprovadamente são fundamentais para a manutenção da biodiversidade? Como o ministro vê, por exemplo, os conflitos na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, onde a briga entre índios e fazendeiros impede a demarcação contínua da terra, onde vivem 15 mil índios de cinco etnias? Nesse caso, o que está sobrevalecendo não é a questão da soberania. Eu acho que essa é uma questão que se esconde por trás dela interesses comerciais. Tem sete grandes arrozeiros, que estão lá há 24 anos, e que estão colocando que a questão deles é a soberania nacional. E eu não quero que meus netos conheçam os índios no Museu do Índio. E eu acho que essa história de que tem terra a mais para o índio, tem alguns latifundiários que têm mais terra do que duas raposas Serra do Sol. E as mudanças climáticas? O Brasil deve estabelecer um teto para emissões dos gases que intensificam o efeito estufa? Lá no Rio, nós fizemos um inventário das emissões, fomos atrás de um por um para cada setor reduzir. O setor de transporte reduziu, a energia, a gente fez a compensação energética para cada X de energia fóssil, Y de energia renovável. Vamos fazer a mesma coisa a nível nacional. Mas vão ser reduções voluntárias. Nós não achamos que deva haver, obrigatoriamente, metas externas. E aí? Corren. E aí E aí